Autodiagnóstico concluído Nenhuma falha encontrada Portas desativadas Ai, o Norman pode voltar a qualquer momento Tenho que achar o código Último dia do Harry Sei que ele viajou no verão, mas era julho ou agosto? O Harry deixou um diário Será que ele marcou a data ali? O banheiro do Norman é maior que meu apartamento Agora eu tô triste O diagnóstico terminal da Emily Eu sabia que a mãe do Harry tava doente Mas não sabia que era genético Será que ele fez o exame? Eu tinha tanta inveja da família do Harry Eram tão felizes Pelo menos comparando a mim e o meu pai Mas quando a Emily adoeceu Tudo mudou Eu e o Pete adorávamos vir aqui assistir filmes na infância Um mundo diferente do Queens Oi pai Eu tô acaminho do Dr. Michaels pra última dose Antes da... Da viagem A cidade em estado de emergência E o Norman ainda consegue alguém pra lavar a roupa dele Que heróizão Há quanto tempo não ouço a voz do Harry Ele parece tão... Cansado Tomara que o diário continue aqui Vou ver no quarto dele O quarto do Harry Mas tá trancado Onde o Norman guarda-chave? Nicol vengeance Ele parece tão divertida Como que ребra Este é Aquele ouço Descreva Até Tão 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 A mãe do Harry, Emily. A gente tirava saco dele por chamar de a mãe mais linda de Midtown. Acho que tinha razão. Isso deve ser a chave do quarto do Harry. O quê? Isso não pode ser pro Harry, né? O diário do Harry. A última data é 18 de julho. Esse deve ser o código daquela sala. Pete, a cura do Norman tá pronta. Ele tá indo pro laboratório. Pode seguir ele? Não sem ele perceber. A Sable acordou com o pé esquerdo hoje. O pessoal dela tá em alerta máximo de vigilância. Tá, então se prepara. Tô quase descobrindo o lugar. Um cafézinho seria bom. Um cafézinho seria bom. Tá, 18 de julho. Bingo. Que bizarro. Tenho que dizer... O histórico médico do Harry e da Emily. O GR-27 foi desenvolvido pro tra... Norman Osborn. Diário de pesquisa do GR-27. Aranhas? O Norman tá fazendo engenharia reversa das habilidades do Peter? O que coisas são essas? Protótipos de granadas de mão? O Norman tá parecendo um cientista maluco. Uau. O Norman venceu o concurso de mapas chiques. Mobilização de tro... Hum... Parece que o Norman tá monitorando o Dr. Michaels. Cruz creda. Mas até que faz sentido. Ele lidera o projeto do Bafo do Diabo. Aposto que dá pra achar o laboratório com isso. Deve ser uma propriedade da Oscorp com muita proteção da Sable. Frequentada pelo Dr. Michaels. Dr. Strom? Ele não é especialista em robótica? Nenhum movimento do Dr. Vanader. O Dr. Michaels lidera a equipe do Bafo do Diabo. Ele deve estar onde esse antissor... Prédios comerciais. Uau. Quantos centros de arquivo. A Oscorp tá pesquis... Não. O Norman não é tão doido assim pra guardar um... ...tissor ou num shopping. Bravo, bravo, bravo. E essa deve ser a equipe C. Boa e velha equipe alfa. O Laboratório do Bafo do Diabo deve ter grande presença da Sable. Um arquivo de documentos pode ser a fachada perfeita pro laboratório. A Oscorp tá pesquisando... Não. Um arquivo de documentos pode ser a fachada perfeita pro laboratório. É melhor comparar as rotas das patrulhas e prédios da Oscorp. Boa e velha equipe alfa. O Laboratório do Bafo do Diabo deve ter grande presença da Sable. GR-27. É o codinome do Bafo do Diabo. É isso! Décima e Catedral. Pete. Descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você tá? Duas ruas de distância. É só falar que eu vou. Ótimo. Fica preparado pra ir. Todas as unidades. Fiquem alerta. Te achei. Parada aí! Espera! Pete. Descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você tá? Duas ruas de distância. É só falar que eu vou. Ótimo. Fica preparado pra ir. Fica preparado pra ir. Que merda foi isso? Repito. Busca concluída. Nada. A área tá linda. Que merda foi isso? Que merda foi isso? Lindo. Nada pra informar, Central. Tenho que liberar a varanda. Eu tenho que pegar onde? Eu tenho que pegar o antissor e começar a consertar tudo. Deve ter um jeito de falar com o Lee e o Otto. Convencer eles a desistirem dessa vingança. Os dois fizeram tantas coisas boas. Não podem jogar seu legado fora só por rancor do Norman. Tenho que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee pro laboratório. Hora de dar cabo dos atiradores. Fora da soneca. Fora da soneca! Isso é feito! Para não... Vamos lá. Tenho que passar pelos demônios rápido, antes que o Lee consiga um tesouro. Tenho que passar pelos demônios rápido. Tenho que passar pelos demônios rápido, antes que o Lee consiga um tesouro. Tenho que passar pelos demônios rápido, antes que o Lee consiga um tesouro. Os demônios devoraram a seita. O Lee tem pé de guerra. A ameaça da Sable era séria. Aposto que esses caras não vieram me ajudar. Chega de atormentar nossos agentes. Spider-Man só acaba hoje. Vocês acham que eu peguei os seus homens? Tá de brincadeira. Precisa de derrubar ele. Continua ele. Precisa de derrubar ele. Ele foi um passo a dar. Ele foi um passo a passo a passo a passo a passo. Abertura Queria que a Sable me desse uma folga A gente devia estar do mesmo lado Os demônios e a Sable já eram Vou atrás do Lee lá dentro Por que é tão... Tá bom Lee, chega de fugir Isso acaba hoje Mas que loucura O Martin Lee que eu conheço tem que estar em algum lugar O homem que fez o Festa O que eu sou? O que é que é que você é? Agora só tem um caminho Eu sei do acidente Eu sei o que aconteceu com os seus pais O acidente? Você é tão frio quanto o Osborn Meus pais morreram por minha causa Pelo que o Osborn fez comigo Você é mais do que o seu passado Não deixe ele te controlar Eu fiz de tudo pra deixar meus pais orgulhosos Honrar o legado deles Mas pra honrá-los mesmo A justiça deve ser feita Não vou te deixar fazer isso, Martin A justiça deve ser feita A justiça deve ser feita O Osborn merece a justiça de verdade Isso só vai acontecer se você parar A justiça deve ser feita 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 Isso! É exatamente quem eu! Descrive-se, óbvio! Ficarão na sua consciência! Se inscreva no canal. Não desiste, Martin. Você pode superar isso. Não! O Osborn deve sofrer! Sei que pode vencer o demônio, Martin. Vencer o demônio? Eu sou o demônio! Ah! Um demônio grande. Você e o Osborn! Vamos ver, chungo! Já basta! Tudo isso vai acabar logo! Minha determinação é mais forte! Muito bem! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?